A bruxa só não vou, mesmo assim eu não me suporto, não vou me usar O corpo que se achou, não tá tinta que vai se enramar Que um dia eu esqueça, sei que só a roupa suja, não sei Coisa pela vaga de mar Muita pra lhe chegar, tive tempo, eu me desculpo, eu me desculpo Vem, me desculpa, te deixar, me dar, me não pisar, me levar o ar, é o calmo E me desculpo E aí, onde vai ser? Todo o cara, o jovem do solte Que ninguém achou só e já passou E aí, onde vai ser? Você, isso eu vou A ansa só está daqui A ansa só está哈 E assim eu não aguento você na cabeça O povo que soiu Nossa dita me faz errada De onde eu esqueça Sei que estou a roupa sujada, certo? Muita fila, nada demais Não dá pra enxergar o que que fiz Antes no mundo Pense ou porra de deixar o limpar Se não pinta, ela fala que acabou Pensa de novo E aí, você pode ser Tome com a luz, olhando você E aí, eu sou de pichar o açúcar E aí, você pode ser E aí, você pode ser Eu sou de pichar o açúcar E aí, você pode ser